Música Fala meus amigos do Youtube, beleza? Mais uma vez Daniel Vilela do canal Frutíferas em Vaso e lógico da Hortobom Fornecedora de frutíferas em Duque de Caxias, Rio de Janeiro Gente, isso aqui realmente é um verdadeiro shopping de frutíferas, tá? Vou fazer hoje aqui um vídeo rapidinho pra mostrar mais frutíferas que chegaram aqui, tá bom? É com grande alegria que hoje eu tô aqui mais uma vez pra poder lhes dizer que tem novidade aí Aproveitem porque frutífera tá ficando cada vez mais escasso Você imagina o Brasil todo comprando frutíferas, né? Rio de Janeiro todo Muitas pessoas hoje estão procurando mais o caminho da roça, mais o caminho da tranquilidade Ou quem não tá comprando o sítio tá fazendo hoje através do método de produção em vaso frutíferas, né? E isso é super possível, super dá certo e é muito gratificante, tá? Não é terapia, mas é terapêutico É o que eu costumo dizer Porque é muito terapêutico você tá lidando com essa natureza, lidando com essas coisas de Deus É muito gratificante você ver uma frutífera produzindo, tá bom? E quando você vê, mesmo que a Daniel não tem um grande espaço Mas você tem um espaço pra colocar um, dois, três ou quatro vasos Já vale muito a pena Você pode conseguir aí chupar uma laranja, uma tangerina Pegar uma chai chairu Você consegue aí pegar um cambucá da praia, uma manga Isso tudo dá pra ser cultivado em vaso Então não perca tempo Vem aqui na Hortobon Ou solicite um orçamento E faça do seu pequeno espaço O seu grande pomar O seu campo, o seu grande campo terapêutico, tá? Porque eu tenho certeza que até a sua saúde vai melhorar muito Mas não vamos demorar muito não, ó Quero aqui rapidinho ainda dizer, ó Que eu ainda tenho umas lixinhas Umas, umas doviales doces, ó Olha que coisa linda, ó Bastante produtiva, ó Bem produtiva Tá vendo, ó Olha que coisa linda Parece uma, parece uma maçãzinha verde, ó Tá carregada, gente Todas elas estão lotadinhas de fruto, tá? Essa é a doviales doce Eu tenho aqui, ó Uma, duas Eu tenho duas mudas disponíveis Porque hoje à tarde tá vindo uma pessoa aqui Escolher uma É... Já fez o pix Já tá vindo pegar E tá aí, ó Ó, mangostão roxo, gente, ó Mangostão roxo Com suízo berante, ó Brotação nova, ó Essa é uma frutífera muito rara Muito difícil de achar Eu tenho umas mudas aqui, ó Bem bacana Bem bacana Uma mudinha dessa lá em São Paulo, gente O pessoal tá vendendo aí a 200 pilas, tá? Aqui no Ortobon tá 80 reais Essas mudas pequenas, tá? Mas Essas mudas aqui já tem mais de um ano e meio de idade O mangostão roxo Ele se torna uma fruta muito cara Por quê? Porque é muito difícil semear, tá? É muito difícil achar mudas E o crescimento dele é muito lento, tá? Mas é uma frutífera que vale muito a pena E eu já vou chegar numa novidade Que chegou no Ortobon Que são as mudas bem maiores, tá? Vamos chegar lá já já Ó, pra quem não conhece Essa daqui É a tangerina decoupon Essa tangerina aqui, gente É muito top Muito top mesmo Tangerina decoupon É uma tangerina gigante Sem semente E extremamente doce, tá? É muito superior Muito, muito, muito superior A nossa tangerina poncã, tá? Ou pocã Como algumas pessoas chamam aí Poncã, pocã É, chegou também, ó Laranja sanguínea Essas mudas, gente Tá vindo de São Paulo, tá? Essas mudas Eu confio mais na galera de São Paulo Na questão da organização, tá? Eu agora tô trabalhando Com os fornecedores de cíclica de São Paulo Pra algumas coisas mais Mais exótica Porque lá eles Seguem a legitimidade De forma muito tranquila, tá? Aqui, ó A característica da laranja sanguínea É um folhão, ó Tá vendo? É... As mudas estão muito bonitas Agora, olha isso aqui, gente Olha isso aqui Que coisa linda, ó Ah, Daniel Essa daí é lixia Todo mundo já sabe Sim Mas você sabe que variedade é essa? Essa aqui, ó É a lixia Quay My Pink Ó que coisa linda Ó que arvorezinha linda, ó Lixia Quay My Pink Por que Quay My Pink? Essa é uma variedade de lixia Própria pro nosso clima quente Todo mundo sabe Que eu já falei em outros vídeos Eu não gosto de trabalhar com a lixia bengal Daniel, eu quero uma lixia bengal Pra minha coleção Perfeito, eu trago Tenho acesso a todas as mudas de lixia Porém, a que eu mais gosto de trabalhar É a lixia Quay My Pink Porque pro clima do Rio de Janeiro Ela é a melhor Não adianta Ela é muito boa pro clima do Rio de Janeiro, ó E já são produtivas, ó Já estão colocando, ó Botões florais, ó Tá vendo, ó Cheinha de botões florais A lixia Quay My Pink, tá? Eu tenho 1,90m Elas aqui devem estar batendo 1,70m, ó Olha a brotação dela Como é que é linda Você imagina essa árvore Quando ela tá cheia de brotação nova A florada vem na sua brotação nova, tá? Olha aí que coisa linda, ó Olha que arvorezinha linda Bem ramificada, ó Tá vendo, ó E lembrando Tenho mudas dela de porte menor também, tá? Ó Olha que arvorezinha linda Então, chegou aí Vai chegar mais futuramente Quem quiser também Pode encomendar comigo longana Desse tamanho aí também, tá? Já é uma árvore linda Pra ficar aí no vaso, ó No chão também Top demais, tá? Então, ó Lixia Quay My Pink Chegou aqui também, ó Dois umbus Que eu peguei lá Os dois últimos O umbu Produz muito aqui no Rio de Janeiro, tá? Produz muito Eu já tive diante Eu tive diante da matriz Dessa planta, tá? Dessa frutífera E posso garantir Produz duas vezes ao ano Diferente da nossa seriguela, né? Que é da mesma família Diferentemente da seriguela Que produz apenas uma vez ao ano O umbu Dá duas cargas satisfatórias No ano, tá bom? E a novidade aqui, ó Ó que bacana, ó É o araçazinho roxo, ó Já com frutinho, ó Araçar roxo A gente tem muito Muito araçar roxo aqui, ó Olha que arvorezinha linda, ó Uma arvorezinha muito bonita, ó Ó Uvaia de porte grande A gente tem aqui Essa uvaia foi até engraçada Porque eu rodo muito, né? Eu saio pra garimpar por aí E cheguei em outro fornecedor Com essa uvaia O cara queria já me comprar ela Eu falei Não, essa daqui vai pros meus clientes Vai A gente tem que levar coisa boa Lá pro Rio de Janeiro A gente tem que, né? Fazer com que o pessoal do Rio de Janeiro Venha conhecer novas frutíferas Embora a uvaia Ela não Eu não a considero Uma frutífera tão rara, né? Lá em Minas tem muito São Paulo tem muito Aqui no Rio de Janeiro É que poucos conhecem a uvaia Mas Muitos consideram ela ainda Uma frutífera Rara, né? Mas eu não Não considero ela Uma frutífera rara não Porque eu tenho acesso Muito fácil aí Às mudas, tá? Olha aqui Que coisa linda, ó Vou puxar uma aqui Pra você ver, ó Olha que coisa bacana, ó Ô Daniel Isso aí é pé de abil Pé de abil É corriqueiro Não esse daqui Esse daqui é o abilticuna Abilticuna Olha que coisa mais linda, ó O fruto do abilticuna É gigante Olha que minha mão É bem grande Eu estive diante Das matrizes, tá? Eu vi o fruto verde lá Eu Rapaz Eu não consegui filmar Porque infelizmente Quando eu estava No fornecedor O meu celular Ele descarregou E eu fiquei Poxa, muito chateado Lá na roça mesmo Não tinha onde carregar Eu queria muito Filmar a matriz Do abil gigante Tá? O abilticuna gigante Não consegui filmar Mas essas mudas São feitas Por semente A muda do abil gigante Do abilticuna gigante É muito difícil Você achar, tá? Eu trouxe 10 mudas As 10 bonitas Que ele tinha lá Eu trouxe Tá bom? E o que que acontece? Tá aqui, ó Abilticuna A disposição De vocês aí Abilticuna Legítimo Infelizmente Muitas pessoas Vendem abil aí, ó Do amarelo Porque se você olhar A folha Você não vai diferenciar O abil Ó, aqui eu tenho Um abil normal, ó Olha aí, ó Eu tocando Eu consigo ver A diferença na folha Mas visualmente A folha É muito diferente, tá? Esse aqui é o abil normal É de porte grande Que eu vendo aqui Pode ver que já é um Arvorezinho, ó Bem grosso, ó Mas esse não Esse aqui é o abilticuna, ó Tem uma leve diferença Nas folhagens, sim Só que quem é leigo Vai passar batido Entendeu? Então é por isso Que eu sempre falo com vocês Vocês tem que ter confiança No fornecedor de vocês Tá bom? Então, ó Mais uma novidade aqui Na ortobom A abilticuna Legitimo Tá bom? Legitimo Tem 10 mudas aí disponível Agora, olha só Que coisa mais linda É muito difícil Achar isso aqui O pessoal de São Paulo Até me mandou Me mandou zap Quando eu mandei Uma filmagem pra lá Pra alguns fornecedores Daniel, me manda Essas plantas aí, cara Eu vou Eu dou um jeito Separa essas plantas pra mim Eu falei assim Não, cara Eu não posso Eu já tenho alguns clientes Que são fidedignos Aqui comigo E eles já estão Já tem duas plantas Dessa vendida Tá? Esse eu tô Falando de quem? O mangostão roxo Olha aí, ó Que coisa mais linda Olha a espessura Desses mangostão roxo, ó Olha aí, ó Plantas com 6 Pra 7 anos de idade, ó Eu tenho 1,90 Elas devem estar batendo aqui também 1,70 1,60 1,50 Tem umas de 1,50 Ó Estão bem bonitas, tá? O mangostão roxo Gente, eu fico abismado Como é que tem gente ainda Que não conhece o mangostão roxo Já vou disponibilizar aí, ó Uma foto aqui, tá? Do mangostão roxo Pra você conhecer Essa frutífera maravilhosa Ela é de muito fácil Plantio, tá? Adubação orgânica Não tem mistério nenhum Nessa idade aqui O que eu sugiro vocês fazerem Plantar perto de algumas bananeiras Plantar perto de frutas Que vai fazer sombra nela Quando ela vira uma árvore totalmente Aí você pode deixar ela Por conta própria Tomar sol direto, tá? Porém, nessa idade aqui Eu ainda não aconselho Deixar no sol pleno Ela sozinha no sol pleno Ela é igual o cambuci Planta aí colado Com umas bananeiras Algumas coisas que façam a sombra Que depois é fácil Você limpar em volta E aí você mantém ela sozinho Tá bom? As folhas dela É muito sensível Queima rápido, ó Igual essa aqui queimou No sol lá no fornecedor Queima rápido Então é bom que fique na sombra Tá? Na meia sombra Mas já são plantas bem resistentes Não correm risco nenhum de morrer Lembrando que tem aquelas mudas lá Tá? Que eu mostrei pra vocês Essas daqui vocês Entrem em contato comigo Pra eu falar mais sobre a planta Pra eu passar o orçamento Direitinho pra você Tá bom? Plantas com 6 pra 7 anos de idade Muito difícil achar por aí Tá bom? Daniel, vou plantar ela no chão Quanto tempo que ela vai iniciar a produção? O mangostom roxo Já inicia a produção Quando ele tá plantado no chão Ele até nessa idade Ele vai até crescer bem mais, né? Com 6 anos Com certeza ele vai dar aí o Vai dar quase 5 vezes Esse tamanho aí Então quando ele tá muito bem tratado No chão Às vezes ocorre De alguns mangostom Mangostom roxo Iniciar a produção A partir de 6 anos de idade Só que essas plantas Já tem 6 pra 7 Mas não vai produzir agora Por quê? Porque ela tá em estrutura De pote Ela não tá plantada no chão Ela tem 6 anos de idade Pra 7 anos Mas não ainda está No ambiente natural dela Que é o solo Então você vai plantar ela aí E eu tô sendo muito franco com você Você ainda vai esperar uns 3 aninhos Uns 2 anos De 2 a 3 anos Pra você ver produção dessa muda Daniel, isso é vantajoso? Mas é claro que é, gente 2 anos, 3 anos Passa muito rápido E você ter a alegria De ter plantado aí No seu sítio Um mangostom roxo Foi eleito aí Eu não sei se é por uma condessa Ou uma princesa A fruta mais saborosa do mundo Eu vou botar foto aí Já apareceu aí foto dele É muito saboroso isso, gente Eu acho que ele briga feia com o achai xairu Quer dizer, o achai xairu briga feia com ele Porque todo mundo prefere o mangostom roxo Eu acho briga feia Mas eu acho que ele realmente é mais doce Porque o achai xairu Pra quem não gosta de De uma fruta Nenhum tipo de azedinho O achai xairu Você ainda consegue encontrar Um toque Uma leveza De azedinho nele Mas é um doce também Cara É inexplicável o sabor É um mix de doce Com leve azedinho No achai xairu Esse aqui É 100% doce, tá? Então as pessoas elegem ele A melhor fruta aí Do mundo, né? Depois de repente Foi eleita aí A melhor fruta do mundo Por conta disso Porém nós temos outras frutas aí Que também são eleita A melhor do mundo, né? Nós temos que reconfigurar isso daí Como por exemplo A temoia A temoia foi eleita também A fruta mais saborosa aí Que a galera elegeu aí, né? Mas realmente A temoia é top demais Mas há quem diga Que uma condessa é melhor A pinha dos aztecos O pessoal tá falando também Que é muito bom Eu já provei das três Eu continuo preferindo A temoia, tá bom? Essa é a humilde opinião aqui De um vendedor de frutíferos Um conhecedor de frutíferos E o meu paladar ainda Continua sendo mais voltado Pra temoia, tá bom? Então, ó Vamos finalizar esse vídeo aqui Mostrando essas lindezas aqui, ó Que folhona bonita Aqui, ó Uma planta bem saudável, ó Ó Coisa linda E eu não plantei ainda No meu sítio, cara Eu tô muito tentado A pegar um desse aqui Pra mim, viu? Então, gente Ó Deus abençoe a todos, tá? Entra em contato aqui Com o Ortobom Porque verdadeiramente Nós somos Um verdadeiro shopping De frutíferos Só recapitulando De copom De copom Sanguínea Lixia Quay My Pink Própria pro nosso clima O Vaia Grande Abil Grande Mangostão Mangostão roxo Arassar roxo E o Abilticuna, tá? Tudo à disposição de vocês E não esqueçam Que eu ainda tenho disponível Mudas de Achai Chairu Gigante, tá? A muda tá muito bonita Eu já tenho duas vendidas Um tá em negociação aqui Eu não sei Eu acho que a pessoa Vai desistir Porque ela já tem uma Tá? Ela já tem uma Não porque ela não tem nenhuma Ela já tem uma Ó Aqui, ó Esses dois aqui, ó Gente Já estão separados, tá? Esses dois Já estão Esses dois Quer dizer Já estão separados Ó Achai Chairu Boliviano Top demais, né? Fui, gente Deus abençoe a todos Fala aí, galerinha do YouTube Beleza? Olha aí, ó Toma aqui Final de semana aqui ainda, ó Vários vídeos que eu fiz Esse final de semana Esse vídeo aqui Vai ser bem rapidinho, ó Mostrar uma frutífera Que eu tenho aqui, ó Já é a minha matriz, ó Essa daqui, ó Essa daqui é a framboesa negra Já tá com frutinho, galera Aí, ó Vou mostrar pra vocês, ó Como é que ela é uma crepadeira Tem espinho É muito bom pra cerca viva, ó Olha a florada dela Como é bonita, ó Ó A folha, ó É uma folha, um verde intenso Bem bonito também Ela daqui a pouco, ó Vai começar a emitir novos Novos galhos aqui Vai fechar mais, tá? É uma ótima cerca viva E sem contar que é uma frutífera Muito saborosa Ó Aqui, ó Deixar, vai se espalhando, ó Tá botando mais florada aqui Vamos experimentar esses frutinhos? Bora experimentar os frutinhos aí Aqui, ó Ó Ela é própria, tá? Pro nosso clima do Rio de Janeiro, tá? Inclusive é uma das amoras É Framboesa que mais Produz aqui Ó Bem Ela é bem Ela é bem negra, ó Ela fica maior, tá, gente Só que o que que ocorre Aqui A planta ainda tá pequena Gente Extremamente doce Muito boa essa frambuesa negra, tá? Então fique sabendo aí, ó Que nós temos mudas Vocês agora vão escutar um barulhinho aí De uma tobata chegando, ó É um triciclo chegando Eu já volto aqui, peraí Estão voltando aqui, gente Ó Eu gostei muito da frambuesa negra, tá? Ela é bem pretinha mesmo Ó Muito saborosa Bem docinha mesmo Achei que vale muito a pena ter, tá? Sem contar que é uma ótima cerca-viva, ó Ó como é que mancha a mão, ó Muito boa Hum Quando você Enche a mão E você sente o sabor dela Dizem Dizem não É verdade, né? Que o A geleia Diz aqui é uma delícia Ó Tem algumas sementes, ó Mas eu não vou Eu não faço Jogo até fora Pra não nascer aqui Porque a gente faz os clones, né? Então, ó Pra quem quiser Frambuesa negra aí A gente tem aqui também, ó Aqui a gente pega as mudas também De Frambuesa silvestre Umas chamam de morango silvestre, ó Tem muitas mudas aqui, ó Também é muito saborosa Muito gostosa Eu gosto muito dessa E tá aí Então Querendo muda Entra aí em contato com a gente Que a gente vai preparar um novo lote aí de Muda de framboesa Muda de framboesa